Eu já estou com a minha convidada, a Ana Genaro, ela é assistente social do Lar São Vicente de Paulo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado. Ultimamente nós estamos tratando de assuntos bem interessantes no programa. Hoje nós vamos falar sobre violência financeira contra a pessoa idosa. Gente, como tem gente que se aproveita do idoso, né? Sabe que ele tem lá a aposentadoria e chega a aposentadoria ou usa o idoso durante o mês para comprar alguma coisa via internet usando, claro, o dinheiro do idoso, a aposentadoria. Então nós vamos conversar com a Ana, a Ana que está bem envolvida com isso. E a Ana vai deixar muitas coisas claras por aqui e vocês podem prestar atenção. Tudo bem, Ana? Tudo bom, Tamir. Seja bem-vinda novamente ao programa. Obrigada, agradeço. E daí, Ana, o assunto é polêmico, né? O assunto é polêmico. É um assunto que não é muito discutido. Mas está na Constituição do idoso. Isso, na lei, no Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso. Ele está lá. Está lá. A gente vai falar que não é mentira não, viu? Está tudo lá. Então vamos lá. Então, o que acontece, por exemplo, que a pessoa, um neto ou um filho se apossa do dinheiro do vô? O vô não tem mais voz ativa? O que acontece? Assim, Tamiris, o idoso, ele começa a ter várias dificuldades, né? E, então, ele procura aquela pessoa mais próxima para estar auxiliando, né? Muitas vezes o idoso começa a ter uma dificuldade física, mental, ou uma fragilidade, uma vulnerabilidade, né? E acontece de pedir aquela ajuda aos filhos, aos netos. É onde acontece mais a violência financeira. Então, daí, ali vai fazendo a cabeça do idoso, vamos falar assim. É onde, né? Por motivos dessa vulnerabilidade, acaba fazendo um empréstimo para ajudar o neto, né? Muitas vezes tem as práticas da violência que é mudar um testamento sem a vontade que existe. A gente dá um bem, né? Ai, meu filho, às vezes o filho do idoso, né? Ai, eu quero comprar uma casa para o meu filho e não tenho condição. Acaba acarretando que a pessoa idosa vai lá e faz o empréstimo para ajudar esse neto. E, muitas vezes, quem acaba arcando com esse empréstimo, com essa dívida, é o vô. Que se sente sozinho, tem vergonha de denunciar. Então, ele acaba ali pagando essa dívida. E acarreta num problema, num transtorno emocional, né? Verdade. Agora, também tem aquela situação de todo mês receber aposentadoria. Daí, o vô já não recebe aposentadoria. Tem alguém que vai receber por ele, é o filho, ou o neto, ou o vizinho. Sim, pessoas mais próximas, né? É. E daí, como que fica tudo isso? Então. Ele não tem voz ativa. Ele não sabe mais ir ao banco para receber o dinheirinho dele. E daí? Acaba passando senhas de cartão, né? Para os mais próximos, que é um crime, né? Está na lei, no Estatuto do Idoso, tem pena de detenção de dois a seis meses de reclusão e multa. Apropriar-se indevidamente da renda, do salário, rendimento do idoso, é crime. E muitas vezes o idoso, por vergonha, acaba não denunciando. Mesmo tendo os órgãos competentes para isso, né? Também ele se sente impotente, né? Se sente impotente. E a vergonha também, né? Muitos idosos não sabem que isso é uma violação, né? Que isso é um crime, é uma violência. E acaba ali ficando quieto. Deixa passar. É, porque tem avô que é agredido pelo filho, né? Sim. Pelos filhos, pelos netos. E muitas vezes você vai querer denunciar um neto seu, um filho, não vai, né? É onde acaba acarretando essa violência. Não, e depois outra. Eu vou sabendo, né, de tudo. Ele não faz uma denúncia, ele fala assim, vou apanhar de novo, vou sofrer na mão dele, coisa parecida. Exatamente. Como a gente fica sabendo de muitas coisas assim, que é muito triste. Sim. Tem os órgãos competentes que pode estar sendo denunciado. Muitas vezes um vizinho ou alguém da família vê, né? Está sabendo de alguma coisa. Está sabendo de alguma coisa. Acaba que você pode denunciar. Tem o Disque 100 dos Direitos Humanos, que pode estar sendo feita essa denúncia anonimamente. Então, essa denúncia vai acabar vindo para os setores competentes que vão estar averiguando. Fora, nós temos aqui no município o Conselho do Direito da Pessoa Idosa, Conselho Municipal, que também pode estar indo até esse conselho e fazendo essa denúncia anonimamente. Então, é o 100, ligar no 100, é isso. Disque 100. Disque 100. Isso. Prestaram atenção, gente? Disque 100. Direitos Humanos. Então, ali vocês podem encontrar, então, uma ajuda, né? Uma pessoa que vai lá na casa do idoso, é assim que funciona? Isso. Eles acabam sempre mandando para um CRAS, um CRAS, né? Para assistente social estar apurando, estar investigando, estar fazendo essa visita, esse acompanhamento com o idoso. Muitas vezes as pessoas acabam indo diretamente ao Ministério Público para fazer essa denúncia. Mas, assim, a solução vai ser tomada, né? As medidas cabíveis vão ser tomadas. E agora, qual que é a punição, por exemplo, de um filho ou um neto que bate no pai, que bate na mãe, ou coisa parecida? Leva, por exemplo, lá para o lar, deixa lá, né? Vamos lá ver, vamos lá fazer uma visita, né? Ver como é que funciona. E daí a visita, ele fica lá até o fim, né? Isso. Quando um idoso chega para nós, muitas vezes ele já vem sendo acompanhado pelo CRAS ou vem pelo Ministério Público. Então, quando nós observamos que o idoso estava sofrendo ou sofreu algum tipo de violência, nós sempre emitimos um relatório ao Ministério Público para que sejam tomadas providências. Agora, tem uma outra situação também, gente, que, pelo amor de Deus, né? Todo mês, quando está perto, eu acho, da pessoa receber a sua aposentadoria, começam as ligações. É uma atrás da outra. Pode observar, São Paulo, eu não estou aposentada ainda, espero que me aposente. Mas é São Paulo, Curitiba e vai, eu vejo pela minha mãe, meu Deus. Sabe, tem dias, assim, que é insuportável. As instituições financeiras, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Muitas vezes eles ligam para o idoso, né? Ah, você tem uma margem boa para fazer um consignado, né? E aí, o idoso acha que está, nossa, estou com um valor super alto. Só que não é explicado para esse idoso o valor que ele vai ter que pagar, realmente, né? Então, assim, sempre pedir uma ajuda jurídica, né? Sempre se informar primeiro, ler realmente o que está ali no contrato, para saber, realmente, o que você vai ter que contribuir, qual é a sua contrapartida, né? Porque acaba sendo um valor, você acha que está fazendo um consignado de um valor X, e esse valor acaba que você vai ter que pagar muito mais, né? Viu só? Porque, vamos imaginar lá, o idoso tem 20 mil lá que ele pode gastar, né? E o filho já fica sabendo disso. Alguém fica sabendo que ele tem 20 mil lá para gastar. E daí, o olho cresce, né? E eu não vou desembolsar nada, vai sair, a aposentadoria dele chega, já é descontado, né? Automaticamente. E se você emprestou, pegou 20, isso aí vai em 25, vai ser bem diferente. É claro que eles não vão explicar, porque se eles explicarem bem, não se pega dinheiro. De jeito nenhum. E o consignado, você só vai aumentando, né? Nós já tivemos idosos com esse problema, né? Quando vem para a gente lá no lar, para o acolhimento, o idoso tem um rendimento muito baixo do seu benefício ali, porque a maioria dele já está feito empréstimo, né? Já não tem mais aquela quantia. Agora, isso compromete toda a aposentadoria do idoso ou não? Tem um X ali, né? Até um valor, determinado valor que pode ser comprometido. Mas, assim, o idoso, ele acaba ficando em vulnerabilidade. É claro, as financeiras não sabem quanto que o idoso está recebendo de aposentadoria. Muitas vezes, sim. Até isso? Até isso. E aí é aquela procura, ligação, atrair de ligação. Então, assim, tem que se informar, tem que ir atrás, saber realmente o que é para poder não ser passado para trás. Lá no lar, tem bastante idosos, né? Isso. E tem algum vôzinho lá que passou por tudo isso? Ou por ser agredido em casa, ou coisa parecida? Tem, né? Lá no lar tem. Tem idosos, eu falo assim, que é um leque, né? Tem idosos que já passou por muita coisa ali dentro. E é muito gratificante quando eles falam para a gente, né? Aqui é o melhor lugar para mim. Porque em casa não dava. Não. Ou sofria violência, né? Não todos os casos, mas a grande maioria sofria algum tipo de violência. Então, os vizinhos têm que ficar atentos, né? Ficar atentos. Se tem algum idoso por perto, fiquem atentos. Procurem saber, né? Como é que está aquele idoso. Os filhos também, que amam seus pais, que já são de idade. Que avisem eles também, que se alguém ligar, não fazer nada sem conversar com o filho, com a filha. Com alguém que possa estar ajudando. Ou seja, mesmo alguém de banco, alguma coisa parecida. Então, não faça nada. Não resolva nada sem conversar com alguém. Não tome decisão nenhuma. Tá bom, vovô? Prestou atenção? Vovó também, viu? Então, tem que cuidar. É, e muitas vezes, assim, no banco mesmo, pedir sempre ajuda do funcionário, né? Muitas vezes você está ali num caixa eletrônico, ah, vou pedir ajuda de um rapaz que apareceu aqui. Ah, outra situação. Isso. Está sempre procurando pedir ajuda para funcionários mesmo, né? Nunca pedir para outras pessoas. Isso. É, outro perigo. E que perigo, hein? Nossa, gente. Deixa um recadinho aí, então, para o pessoal de casa, Ana, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu quero agradecer a oportunidade que eu tive hoje aqui, né? De estar falando sobre esse tema. E avisar a pessoa idosa que tomem cuidado, denunciem, não tenham vergonha, não tenham medo. É um assunto muito polêmico, né? Se a gente for prestar bem atenção. E, assim, é cuidado mesmo com os familiares, com os vizinhos, com as financeiras. Prestar muita atenção, muito cuidado e sempre pedir ajuda de alguém. Ana, que Jesus abençoe você grandemente. Amém. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E falar um pouquinho. Claro que tem muitas outras coisas, né? Passamos para vocês alguma coisa aí, para vocês ficarem atentos com os vovôs, né? E vizinhos também, preste atenção sempre. E denunciem. Não percam o tempo, não. Diz que sem. Tá bom? Aqui eu vou ficando com a Ana no dia de hoje. Deixando um beijo, um abraço grande para vocês, né? Que ficaram ali prestando atenção nesse assunto. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha com a minha culinária para vocês. Ok? Até já!